Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia. E vocês se lembram do grupo Voices? É esse grupo que era composta por duas, quatro, seis cantoras e as pessoas, o grupo terminou e muita gente quer saber por onde anda. As integrantes desse grupo que marcou a época e foi grande sucesso no meio gospel. Em carona com o site Fuxico Gospel que levantou a matéria, quero trazer para vocês os detalhes e onde anda cada uma das integrantes. Conosco você vai se surpreender com toda a matéria, com tudo o que está acontecendo nesse meio, já já depois da vieta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Rapidamente eu quero agradecer você que está conosco, obrigado pela sua inscrição, você que está chegando agora, você que já está conosco há muito tempo. Obrigado, obrigado pelo carinho. Receba o meu abraço, seja muito bem-vindo. Você que entrou aqui e não se inscreveu, venha para cá, se inscreva. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos essa marca. É muito fácil, é aqui embaixo se inscrever, venha, faça parte, faça parte dessa família, seja muito bem-vindo. Nossas redes sociais passando aí, nossos dois canais no YouTube, me conta a sua história em notícias gospel. Nosso Instagram, seu pai, os links tudo aqui abaixo. Emprezados, o Fuxico Gospel fez uma matéria fantástica, eu quero parabenizar a toda a equipe lá, onde levantaram sobre a situação do Grupo Voices. Enfim, o Grupo Voices que tinha seus integrantes, marcaram a época na música gospel. O grupo se terminou, acabou o grupo, mas as cantoras seguiram suas carreiras solos. Então, era um grupo gospel brasileiro, conquistou o lugar especial no coração dos fãs durante a sua existência e era composto por Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Eixler, Lislane e Lilian Azevedo. Aí diz aqui que as mulheres do Voices inspiraram muitos com suas vozes harmoniosas e letras tocantes. Mas, o que aconteceu, né, com cada uma delas após o fim do grupo? E aí o Fuxico Gospel foi atrás, trouxe a matéria e nós vamos trazer para vocês. Se você quer saber quem é o Grupo Voices, bota aí no YouTube, Grupo Voices. Eu não posso colocar aqui as músicas delas porque daria direitos autorais, enfrentaríamos dificuldades ou problemas com a plataforma, mas é fácil vocês acharem aí no YouTube ou em qualquer outro aplicativo, né, esse grupo aqui que marcou realmente a época e inspirou muita gente. Vamos lá, Marina de Oliveira, uma das integrantes. Bom, a Marina de Oliveira, que é a pioneira do grupo, continua a ser uma figura proeminente na música gospel brasileira. Além de sua carreira solo, bem sucedida, Marina é diretora artística da MPK, aliás, desculpa, da MK Music, uma das maiores gravadoras de música gospel do Brasil. Ela continua a produzir e lançar música, sempre mantendo-se fiel à sua fé. Então, aí está a Marina de Oliveira. A Fernanda Brum, a Brum é bem conhecida, né, eu acho que é uma das mais conhecidas, junto com a Eixila, enfim. A Fernanda Brum, outra figura notável do grupo, também manteve sua carreira solo, próspera após o fim do Voices. Ela é conhecida por suas letras profundas e emotivas, que exploram temas de fé e espiritualidade. Além de seu trabalho na música, Fernanda também é pastora, ao lado do marido, Emerson Pinheiro, na Igreja Profetizando as Nações, no Rio de Janeiro. Então, aí está a Fernanda Brum, que a gente já trouxe uma matéria aqui, inclusive sobre o salário, os cachês que ela cobra, né? A Eixila, a Eixila teve uma situação bem difícil aí, né, no passado, enfim, uma tragédia mesmo, mas talvez ela seja uma das vozes mais reconhecidas do grupo. Passou por algumas adversidades após o término do Voices. Em 2016, ela enfrentou uma tragédia pessoal com a perda do seu filho. Através desse período difícil, Eixila continuou a ser, desculpa, a pesar, né, a pesar. Ah, não, é através mesmo, está escrito através desse, mas eu acho que deve ser apesar, né? Apesar desse período difícil, Eixila continuou a se apegar à sua fé e a expressá-las através da sua música. Ela continuou ativa em sua carreira solo, lançando músicas que falam de esperança e cura. É uma forma de superação, né? Liz Lani, a Liz Lani, que é irmã da Eixila, também continuou sua carreira solo após o término do Voices. Ela é conhecida por seu vocal poderoso e por suas letras que falam de adoração e louvor. Além de sua carreira na música, a Liz também é ativa em seu ministério, onde trabalha junto com seu marido, Sérgio Lopes. E a Lilian Azevedo? Lilian Azevedo, a mais nova integrante do grupo, tem se mantido relativamente discreta desde o fim dos Voices. No entanto, ela ocasionalmente se apresenta em eventos da música gospel e continua envolvida na comunidade de fé. Deixa eu ver se é comunidade mesmo ou é isso, comunidade de fé. Josiane, Josiane é outra integrante importante do grupo Voices. Ela deixou o grupo para seguir carreira solo e foi substituída por Lilian Azevedo. Josiane segue sua carreira solo até hoje. Em resumo, as integrantes do grupo Voices seguiram caminhos diferentes após o fim do grupo, mas todas permanecem conectadas à música e à fé que as unem no início. Seus legados na música gospel brasileiras continuam a inspirar e a tocar corações até hoje. Então, aí está um breve histórico de como estaria o grupo Voices. Eu lembro muito bem desse Voices. Algumas igrejas até proibiam de cantar a música delas, porque elas eram fora de qualquer padrão de usos e costumes. E as igrejas mais conservadoras não permitiam, na época, ou pelo menos até convidar elas para cantar em suas igrejas, principalmente as igrejas Assembleia de Deus ou outras mais conservadoras. Mas aí está, então, Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Êgela Lislane e Lilia Azevedo, que fizeram parte do grupo aí, marcaram época e ainda bem que todas permanecem seguindo carreira, seguindo aí a música gospel, como artistas gospel, né? Principalmente as mais conhecidas que é a Isla e a Fernanda Brum, que é uma, acho que do grupo é as que mais se destacaram ou a que são mais requisitadas para cantar em eventos e trabalhos assim. Aí está, então, você que queria saber o que aconteceu com as integrantes do grupo Voices. O Fuxico Gospel foi atrás, trouxe essa matéria especial para vocês, todos os créditos ao site do Fuxico Gospel. Parabéns a eles pela matéria. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou no Instagram, viu? Estou no Instagram, o link está aqui abaixo, você me encontra lá e a gente conversa lá no direct. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do mundo gospel para vocês. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho